Alunos que sentam no fundo da classe, aprendem menos? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fílense e senso comum. Altair, tem três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do NARUHODO PODCAST e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra NARUHODO PODCAST e faça a sua colaboração. Por favor. Então, número dois, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast do NARUHODO para uma amiga ou para um amigo que não conhece o NARUHODO. Isso. E às vezes até não conhece o podcast. A proposta do NARUHODO é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Altair, hoje a pergunta veio de um ouvinte. Quem é? De um professor. É verdade. A pergunta é do Yuri Motoyama, que é mestre em ciências da saúde, tem 35 anos, mora na Praia Grande, em São Paulo. Isso. Ele é profissional de educação física e diz aqui, olá, vozes companheiras na minha cabeça. Já estamos virando alucinações. Exatamente, vozes na cabeça. Sou docente universitário e sempre tive uma curiosidade sobre a turma do Fundão. Você era da turma do Fundão, Altair? Eu já fui por um tempo. É mesmo? Você também? Até parece. É verdade. Na turma do Fundão. Você já foi do Fundão? Eu já fui. Já fui. Já fui bem do Fundão, assim. Na verdade, foi na época da Federal. No colégio? Eu era do Fundão. No ensino médio, você era do Fundão. Isso. Eu era mais CDF quando era mais moleque. Voltei a ser um pouco mais CDF na faculdade, mas na época do ensino médio... Era bagunça. Eu era o contrário. Eu era Fundão quando era mais novo e fui indo pra frente, assim. Ah, tá. No colégio, eu era mais pra frente. Entendi. É. Bom, e o Yuri diz aqui, geralmente, lá no Fundão tem os alunos que atingem as piores notas, ao contrário dos alunos da frente, que atingem as melhores notas. Não sei se isso é um viés de confirmação meu, mas uma vez um amigo meu me contou uma história que ele era da turma do Fundão e, por perder uma aposta, teve que assistir a algumas semanas de aulas na primeira carteira. Que raio de aposta é essa, né? Depois disso, ele nunca mais voltou pra sombras, pro Fundão, e começou a tirar notas altas. Existe algum tipo de linguagem não verbal de quem senta no fundo como Não estou interessado no que o professor tem pra falar. Ou o fundo acaba sendo um ambiente mais fácil pra se distrair. Já até pensei em separar a classe em fileiras e fazer um revezamento de quem vai ficar na frente pra ver se isso ajudava. Existem pesquisas sobre isso? Abraços, vozes inspiradoras! Obrigado! Abraço pra você, Yuri! E aí, Altair? O que você tem aqui? A ciência tem alguma coisa a dizer sobre isso? A ciência tem 40 anos de estudo sobre isso. Olha só! 40 anos! É muito estudo, é muito tempo. É muito estudo, é muito cientista ocupado com questões loucas, hein? Pois é. A pergunta do Yuri é muito boa, obrigado. Aliás, vale a pena mencionar que o Yuri é um podcaster também. É verdade? Ele tem um podcast sobre educação física, que chama 4de15, muito interessante. Ah, 4de15.com.br. Isso. Pra quem quiser conhecer o podcast sobre educação física. É, ele fala de várias evidências científicas voltadas à educação física, é um podcast muito legal. E por ser professor universitário, ele deve lidar com esse problema da posição da turma, da dinâmica da turma na prática didática dele. É verdade. Então vamos divulgar aqui pelos dois motivos, por ele ser professor e por ele ser podcast. Claro, 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 é sempre bom. Então o podcast do Yuri é 4de15.com.br. Isso. E indo pra pergunta dele, que é uma pergunta muito boa, todo mundo já se imaginou, alguns já foram do fundão, outros não, enfim. Tem essa coisa sobre ser do fundão ou não, os alunos valentões, tem toda essa mágica sobre isso. Assim, tem 40 anos de estudo mesmo, mas os resultados sempre foram controversos. Sabe? Então não é necessariamente verdade dizer categoricamente que as pessoas, os alunos do fundão aprendem menos. Ah, é? É, não quer dizer. Quer dizer, é tão polêmico quanto se o ovo faz bem ou faz mal. Tá por aí, tá por aí. E aí... Estereotipicamente, né, se diz que a turma do fundão é a turma dos vagal. Isso. Então, por viés de confirmação, parece isso, porque você acaba lembrando deles, assim, dos poucos que são do fundão e fazem muita bagunça, você lembra mais deles do que aqueles que não fazem nada. E talvez a indústria cultural também tenha ajudado a aumentar essa percepção. Isso, é, os filmes e tal. Mas isso não é de todo falso, tá? Não é de todo falso. Por isso que os resultados são controversos. E isso vai gerar uma discussão muito interessante no meu ponto de vista. Que, vamos pensar o seguinte, você acreditar o sucesso acadêmico de um aluno numa turma só pela posição dele na sala é muito pouco. Parece que a sala, assim, a posição dele não tem esse poder de definir o sucesso acadêmico dele. Você está desprezando a motivação dele, do aluno, né? Não deve ser nem muito fácil de isolar essa variável, né? Excelente observação, excelente observação. Esse é um problema dos primeiros 30 anos de estudos. Era uma problemática de definir, conseguir montar um experimento em que você conseguia separar a motivação individual da posição, né? Porque, por exemplo, quando você vê um aluno na sala e ele está sentado num certo lugar, ele escolheu aquele lugar a rigor, né? Mas será que ele escolheu porque ele fica confortável ou porque ele está motivado para aula, ele está desmotivado? É muito difícil separar isso, né? Então, fazendo um resumo dos trabalhos, os trabalhos mais antigos dos anos 80, né? 1980, o primeiro, assim, mais que focou especificamente na posição, na relação entre posição e sucesso acadêmico é de 1980, que mostrou um efeito positivo. Então, ele mostrou que alunos que sentavam na frente tinham notas mais altas e alunos no fundo notas mais baixas e tinham um efeito linear. Então, conforme você ia indo mais para trás, ia diminuindo. Porém, esse primeiro artigo, 40 anos atrás, ele tinha alguns problemas e foram feitos outros. Um interessante, que é dos anos 2000, que ele fez o seguinte, ele fez dois desenhos experimentais. O primeiro, os alunos podiam se sentar onde eles quisessem e acompanhavam ao longo do semestre. Numa outra turma, o professor intencionalmente optou, escolheu os alunos. Ele falou, ó, vocês vão sentar aqui, ele optou. Ou seja, ele viu... Vocês vão aqui para o fundo, vocês vêm mais na frente, vocês ficam no meio, tá. Isso. Ou seja, ele, na verdade, ele viu o efeito da posição e, além disso, ele viu o efeito de você estar no lugar que você queria estar ou não. Certo. Né? Isso é interessante, porque quando você olha os alunos nas posições que eles querem ficar, de fato, os da frente iam melhor. Né? Quando você obrigava o aluno a sentar no lugar, esse efeito some. Hum... Entendeu? O efeito... Tem uma questão de intenção aí. Tem uma questão da relação entre o que você... a posição que você quer sentar e o seu interesse na aula. Certo. Né? É, porque existe aí uma coisa, sei lá, vou tentar me colocar no lugar de um aluno. Hum... Às vezes o aluno, ele... assim, bom, vamos supor, numa classe em que você não é obrigado a sentar todos os dias no mesmo lugar. Hum... E as pessoas invariavelmente sentam, né? Sim, há um hábito, né? Ela cria um hábito. Você acaba sentando no mesmo lugar. Vamos supor que você não tenha essa obrigação, né? Você pode... Num dia em que você quer meio que se ficar recluso... Hum... De boa. De boa, né? Você fica mais pro fundo da sala, né? Isso. Você quer interagir menos com o professor, prestar menos atenção. Hum... Ou seja, há uma intenção já, né? Isso, há uma motivação intrínseca em relação à posição. Certo. Em relação a esse trabalho dos anos 2000, quando o aluno quer sentar na posição, no lugar que ele quer, aí tem uma relação de ordem da posição na sala. Quando é otorgado o lugar a ele, ele é obrigado a ficar num certo lugar, não é que o efeito some, ele diminui bastante. Certo. Ele deixa de ser significativo, mas mesmo os alunos que são obrigados a sentar na frente, eles vão um pouquinho melhor. Certo. Tá? Então... Ele só não vai ir tão bem quanto o que vai na frente... Porque quer estar na frente. Né? Então... Mas ele melhora um pouco. Hum... E isso é interessante, porque o... Tem um efeito de atenção, né? Porque, por exemplo, quando você senta no fundo, suponha uma sala quadrada. Quando você senta no fundo, você tá vendo todo mundo e o professor. Sim. Quando você tá na frente, você só vê o professor, né? Então, o grau de distratores é bem menor, né? Pra além do seu interesse de estar ali. O que tá no seu plano de visão é de muda, né? É, bem menor e tal, né? Então... E você tem a possibilidade de interagir mais. Então, isso é coerente em todos os trabalhos. Interagir mais com o professor. Com o professor. Você tá mais perto e você acaba tendo mais chance de interagir. Isso. Esse é um resultado muito consistente, que mostra que os alunos que sentam no meio pra frente, eles têm uma probabilidade muito maior de fazer perguntas, né? E de fazer perguntas relevantes à aula, assim, né? Não é ficar falando lorota, né? Você acha que o professor, ele olha mais nos olhos dos alunos que estão sentando na frente também e acaba suscitando essa sensação de maior conexão e mais interatividade? Isso é interessante. Isso vale pro Yuri também e vale pra mim porque eu dou muita aula. Normalmente, os alunos, os professores não olham nos olhos dos alunos. Porque... Porque sim. Assim, é basicamente... Você tá falando com o grupo, né? Isso é um fenômeno de grupo que é bem interessante. É pra quem dá aula há muito tempo, é legal. Quando você dá aula pra uma turma, por um semestre, enfim... A turma ganha uma identidade. Então, é como se você não conversasse com os alunos. É como se você conversasse com uma pessoa só, que é o grupo. Como acontece, por exemplo, com atores num palco. Isso. Você não tá olhando ele pra nenhum, ninguém da plateia especificamente. Isso. Mas você precisa dar a sensação, pra quem tá na plateia, de que você tá olhando no olho dele. Exato. Então, a empatia, a empatia, assim, com aquele que ouve, né? A empatia não nasce na sua atenção formal a cada indivíduo. Mas sim se existe sentido entre o que é ouvido e o que é dito. Então, isso vale pro teatro, isso vale pra aula. Que quando você dá aula, a pessoa, em geral, supondo que ela tem um nível mínimo de motivação. Se tiver motivação zero, não rola. Claro. Se tiver um mínimo, quando faz sentido aquilo que tá sendo dito, em relação ao que a expectativa que ela tem, desenrola essa empatia, né? Mas, falando um pouco mais ainda da questão da posição, o artigo mais completo, assim, que quase resolve o problema, é um artigo que saiu esse ano, em abril, em 2017. Um artigo muito bom. Inclusive, a gente vai deixar na descrição, porque é um artigo muito completo, vale pro Yuri também. É desse ano, certo? Desse ano, é. Tem poucos meses. Eles fizeram uma revisão teórica muito boa e também fizeram uns experimentos legais. Foi o primeiro trabalho que, efetivamente, separou o efeito individual da motivação do aluno com o efeito da posição. Certo. E aí, ele mostra o grande resultado, assim, que é o engagement, o interesse do aluno. Ele mostra que, efetivamente, os alunos que sentam no fundo têm notas mais baixas, porém, isso tem uma interação com o engajamento do aluno. Imagine o seguinte, eu estou observando um aluno que senta no fundo, mas eu não sei o grau de engajamento dele na aula. Eu posso chutar que a nota dele vai ser 23% menor que a média dos alunos. Que a média dos alunos. Só que eu não tenho nenhuma informação sobre o nível de engajamento. Se eu souber, então eu estou vendo um aluno no fundo, eu sei o nível de engajamento dele e eu sei que o nível de engajamento dele é alto, ele vai ser apenas 2% menor que a média. A gente chama efeito de interação. Então, é o efeito das duas coisas. É a interação entre a posição e o seu engajamento. Certo. São duas variáveis, então, aí afetando. Isso, que trabalham ao mesmo tempo. A gente sabe a diferença dele em relação a quem senta na frente? Então, na frente o efeito é mais constante, o efeito do engajamento é menor. Isso que é interessante, porque é como se fosse um gráfico com uma relação inversa. Então, quanto mais para trás você vai na turma, maior tem que ser o engajamento do aluno para ele, para a nota ser igual à média da classe. Quanto mais para frente, mais fácil. Ou seja, faz sentido. Quer dizer, quanto maior a chance de distração, ou seja, mais atrás, maior tem que ser o engajamento para que ele tenha um aproveitamento bom. Isso, isso. Quer dizer, se você é um cara que já tem dificuldade de concentração, sentar atrás é uma porcaria. Porque você não vai ter o nível de engajamento necessário para suplantar a desvantagem de sentar atrás. Exato. Então, inclusive esse artigo, ele coloca uma teoria da psicologia social que chama teoria do flow, do fluxo. O nome é ruim, tá? A tradução de flow como fluxo em português é meio ruim, tá? Mas a ideia dessa teoria de fluxo, assim, ela fala que quando existe uma interação entre o que está sendo dito e a expectativa do sujeito, é como se a sua atenção fosse transportada para aquilo. Certo. Entendeu? Então, você está ouvindo ou fazendo uma atividade que faz, assim, você vê que está rendendo. Essa sensação de estar rendendo. Então, eu estou fazendo algo que eu sinto que está tendo uma resposta do ambiente, está ficando cada vez melhor. Então, eu vou derivar todos os meus sentidos para isso. Isso é o flow. Então, tem uma outra teoria que chama transporte. Então, a teoria do transporte. Você está sendo transportado para o conteúdo que você está em contato. Então, por exemplo, em aulas de exatas, por exemplo, acontece muito. Não sei se você já teve isso. Você está assistindo uma aula de cálculo muito boa. Assim, não é porque o professor... É porque o tema é interessante e você está motivado ali. Aulas de cálculo, em geral, elas são muito encadeadinhas. Os conteúdos são todos encadeados. Então, você vai seguindo uma coisa que pega na outra, que pega na outra. Quando você vê, você nem tem um corpo mais. Você está seguindo aquele fluxo da aula. E quando chega no final da aula... E isso que é o sinal de uma boa aula. Quando o professor consegue te colocar numa situação... Ele identifica uma situação basal sua. Ele vai falando coisas. Você vai conectando essas coisas. Às vezes, a rigor, você nem vê o tempo passar. E você vê no final que teve um fechamento. Qual é a sensação quando você tem, de fato, uma boa aula? Não é aquela sensação de final. Nossa, entendi. Não. A sensação do final de uma boa aula é você ficar desesperado. Por quê? Eu preciso estudar. Porque eu vou esquecer. Entendeu? É essa a sensação. Então, aí a gente entra numa questão importante, que é a questão da aula em si. Porque tem outros trabalhos que eu peguei associados com eles, com esse, que não tem a ver necessariamente com a posição, que tem a ver um pouco com o cast de inteligência. Que é a diferença entre entender e aprender. Eu quero estressar um pouco mais essa diferença. Quando você, por exemplo, ouve uma palestra, as palestras, em geral, são feitas para que você tenha um entendimento mínimo, geral, de alguma coisa e leve uma mensagem para casa. Mesmo palestras científicas. Quando você vai no congresso e tem uma palestra médica, enfim, científica, o objetivo dessa palestra é apresentar um problema, apresentar os resultados e deixar você com uma mensagem, que é o que vai gerar um meme. Ah, assistir uma palestra no congresso sobre isso e tal. Depois você vai ler o artigo. Aula, principalmente aula de colégio, não aula universitária, aula de colégio, é diferente o propósito. O objetivo não é ser divertido, sabe? Aprender não é divertido, entendeu? Ah, não, o professor tem que se reinventar para fazer o aluno ter interesse. Isso é uma asneira, sabe? Isso é uma bobagem. Aprender é chato. Ele tira você de uma posição, assim, estável, né? Que é o não saber. Passiva, né? É, o não saber é uma posição estável. E ele coloca você numa posição desagregada, que é tipo, não sei se estou sabendo. E aí depois, caso você estude, isso não depende da aula, caso você estude, você volta de novo a esse estado de, agora eu sei um pouquinho mais, e volta ao não saber em relação ao próximo assunto. Vigotsky estudava muito isso, né? 100 anos atrás, quem tiver interesse, formação social da mente, um livro muito bom do Vigotsky. Vigotsky colocava uma coisa sensacional, e eu não sei, a gente não entendeu isso até hoje, que é, aula expositiva, ela não gera aprendizagem. Assim, por definição, uma aula expositiva, não estou dizendo que as aulas expositivas não são importantes, elas são muito. Só que as pessoas colocam muito mais na aula do que ela consegue oferecer. Então, aula expositiva é importante para o entendimento de um conceito. Só que para a aprendizagem, você vai ter que estudar. Claro. Eu acho que isso vale, inclusive, para o naruhodo, né? Exatamente. É importante as pessoas entenderem que, quando elas ouvem um episódio nosso, elas entendem um pouco mais sobre o assunto. Isso. Mas elas não aprendem. Não, nada. Ela só vai aprender se ela for atrás. Exato. Se ela for ler mais sobre aquele assunto. Isso. Muitos dos nossos ouvintes, inclusive, mandam e-mails para a gente perguntando... Referências. Referências, artigos originais. Isso. Para ir atrás dos assuntos. Aí, sim, você tem a chance de aprender. Essa é uma excelente observação. Porque as pessoas caem nesse engodo. É uma ilusão que, quando você ouve uma palestra ou ouve alguém que fala algo que faz muito sentido para você, você aprendeu. Isso é mentiroso. Se você ficar um dia inteiro assistindo palestras do TED, que você vai aprender um monte de coisa. Não vai aprender nada. Você vai entender algumas coisas. Sim. Vai chegar um ponto que vai saturar, então você nem vai ter mais atenção. Aí, o resto de tudo, você vai perder tempo. Basicamente. Então, uma boa mensagem é essa. Você tem que ter a sensação no final de que a aula tirou você do ponto A para o ponto B, só que ela não te colocou no ponto B. Ela te colocou num trampolim. Sim. Então, pode ser que você caia de volta. Então, você tem que sair desesperado para estudar. Sabe? E aí, entra também a ideia, o papel do professor. Então, saiu também um artigo, isso tem um mês, esse artigo. Sensacional. Sabe aqueles artigos que você lê e fala, mano, esse artigo deu um insight muito interessante. Quem? Você lembra de alguns dos seus professores na escola, no colégio, enfim. Por exemplo, eu peço para você, lembra de um professor. Não precisa citar nomes e tal. Você lembra, veio algum na sua cabeça. Sim. Era um professor de que disciplina? Você lembra? Eram dois aqui. Um é de programação. É de programação. E por que você lembra dele? Por que ele é engraçado? Ou porque você tem alguma... Eu lembro dele por vários motivos. Ou porque era muito carrasco. Porque ele era cego. Ah, ele era cego. Ah, e era um professor de programação cego. E era um professor de programação cego. Então, assim, era uma coisa impressionante. Porque ele conseguia simular um processamento, um processamento de computador, baseado só na memória. Só na cabeça dele. Só na cabeça dele. Porque ele não tinha recurso visual para olhar um código, por exemplo. E o outro professor que não veio a cabeça é um de psicologia. E por que? Por que que veio essa... Porque acho que ele tinha, talvez, um pouco enviesado pelo que a gente estava falando antes, mas é porque ele era um cara que instigava a gente a estudar. Fazia o assunto e deixava claro, olha, agora você está preparado, ou talvez você esteja mais preparado para ler sobre isso. Isso. Então, leia isso, leia isso, leia isso. Então, faça essa reflexão também, quem estiver ouvindo a gente. Pense em professores que você teve. Geralmente, você vai lembrar desse professor ou por alguma coisa que ele fez ou que ele tem, porque ele era muito bonzinho ou porque ele era muito mal ou alguma coisa assim. Você não vai lembrar tecnicamente do conteúdo que foi ensinado. Esse artigo que saiu um mês atrás fala o seguinte, que o aprendizado formal, real, ele independe do quão você gosta do professor. Ele independe do quanto você lembra do professor. E aí, a tarefa do professor seja muito mais do professor de ensino fundamental e médio. Do professor acadêmico de universidade é um pouco diferente, porque em geral você pode ler a produção dele, você lê os artigos dele, você tem um contato de outro nível com ele. Mas a tarefa do professor de ensino médio e fundamental é extremamente ruim, árdua e extremamente injusta. Injusta pela própria condição do aprendizado humano. Porque tem um mecanismo cognitivo que se chama amnésia da fonte. A amnésia da fonte funciona assim. Então, imagina que o Ken chegou para mim e, ah, eu quero ir no cinema, me sugere um filme. Aí eu sugeri um filme para o Ken e foi um filme que ele gostou muito. Assim, fez muito sentido para ele, ele repensou coisas da vida dele com base no filme. Ele gostou tanto do filme que o filme começa a fazer parte dele. Então, ele começa a falar com outras pessoas sobre o filme. Só que agora ele usa essa informação como sendo dele mesmo. Porque é, claro, é a experiência dele do filme. Só que ele vai ter a amnésia da fonte, ele vai esquecer que fui eu que disse. Então, às vezes, já aconteceu, não é que seu amigo está sendo cuzão com você, tá? Não é nada disso. Tomar crédito. É isso, não, não, não é, não é. Às vezes, a própria pessoa te fala, nossa, você assistiu tal filme? Sendo que você sugeriu para ela. Sim. Foi porque o filme foi muito significativo, entendeu? Então, a gente faz isso o tempo inteiro. E o conteúdo foi mais importante do que o que a fonte. Do que a mensagem da primeira vez. Isso, porque quando uma mensagem é muito importante, tão importante que ela reconstitui o seu ego em certa medida, acreditar isso a outra pessoa é meio que ruim, né? Então, parece que você não sente você mesmo, né? Então, é normal ter essa amnésia da fonte. Todos os seus bons professores, em geral, você esqueceu. Você tem a amnésia da fonte deles. Então, às vezes, você tem, sei lá, 11 anos. Você aprende um barato na escola que aos 14 você vai usar e você acha, nossa, que legal isso que eu aprendi. E você não tem a fonte. Entendeu? Então, você nunca vai lembrar de todos... Assim, provavelmente, os professores que mais te ensinaram efetivamente coisas são aqueles que você não lembra. E não vai lembrar. E não é para você se sentir culpado por isso. Na verdade, é para você pensar duas coisas. Primeiro, que se você é um professor que tem como motivação ter o reconhecimento dos alunos, esquece e muda de área. Porque não faz nenhum sentido. É a garantia de fracasso. Exato. É melhor você virar... A garantia da frustração. Isso. É melhor você abrir um stand-up e ficar contando piada do que não vai rolar. Tá? Primeira coisa. Você tem que ser uma... Ainda assim, muita gente lembra da piada, mas não lembra de quem contou. Exato. Você repete a piada e não repete a fonte. E outra coisa é que a tarefa de ensinar, ela vale em qualquer situação. Eu acho que nos dois ou três episódios a gente fala que as pessoas têm que estudar mais. Só que as pessoas têm uma noção de estudar de um jeito muito escolar. Então, quando você se imagina estudando, você imagina sentado num lugar lendo ou, sei lá, assistindo uma aula, sei lá. Ou decorando. Ou decorando. É. Isso não é estudar. Isso é estudar quando você está no colégio. Na fase mais adulta, assim, quando você tem uma atividade profissional, enfim, você continua estudando. Mas estudar não é isso. Não é ficar sentado fazendo um curso necessariamente. Estudar é uma forma de viver mesmo. Então, estudar é, por exemplo, você se perguntar por que as coisas acontecem. E aí buscar fontes pra isso. Normalmente conversar com as pessoas. Por exemplo, você pode estudar no boteco. Você vai no boteco. Sério que você vai no boteco encher a cara por ficar falando de política, de bobagem? Por que você não fala de estudo? Por que você não fala de alguma coisa? Nossa, eu li um trabalho que fala, quando eu saio com meus amigos acadêmicos, nossa, saiu um artigo interessante ontem que falava disso. E a gente foi discutindo teoria, né? Ou, enfim, as partes boas, ruins do artigo. Você pode discutir coisas do seu trabalho. Por exemplo, isso é estudar. Estudar não tem lugar. Não tem lugar na escola, mas depois não tem lugar. É pra você levar esse modelo pra sua vida, pra qualquer coisa. Ou ficar pensando, por exemplo, por que tal coisa acontece? Tercer hipóteses, investigar por que isso acontece. Depois retornar. E atrás de quem já investigou aquele mesmo objeto. Isso. E mais importante... Comparar os aprendizados. Os resultados. E mais importante do que isso, você ter uma rede de contatos pra tirar dúvida das coisas. Então, óbvio que nenhum cientista sabe tudo. Mas, no passado, coisa antes da computação, 50, 60 anos atrás, os professores... Aí a gente tá falando de professor universitário. Os professores universitários mais eminentes eram aqueles que lembravam coisas. Então, eles lembravam tal pessoa, escreveu isso em tal ano, em tal lugar. Era aquela coisa mnemônica, sabe? Hoje em dia, a visão do cientista não é nada disso. A visão do cientista é aquele que se relaciona bem. Entendeu? Então, eu sei o que eu sei. Isso é muito importante. Eu tenho um conhecimento, um core de conhecimento básico da minha área muito sólido. E caso eu tenha dúvidas, eu sei pra quem perguntar. Entendeu? Então, a ciência hoje é muito mais relacional. Então, você hoje é você e sua rede. Isso. Basicamente isso. O seu conhecimento e a sua rede de conhecimento. Tão importante quanto o que você sabe, é você saber quem sabe o que você precisa saber. Isso tem que ser passado, por exemplo... Na escola, eu discordo, por exemplo, de algumas áreas que dizem... Ah, você tem que deixar de ensinar conteúdo pra criança e ensinar ela a aprender. Isso é verdade. Assim, você tem que ensinar os padrões de aprendizado pra criança. Mas você tem que dar conteúdo. Sim. Você tem que dar elementos com que ela precisa trabalhar. Entendeu? Você tem que mostrar, tipo, partes da planta. Você tem que mostrar pinturas. Você tem que mostrar coisas. E aí sim, hoje talvez seja um... Haja um jeito de você tirar proveito de uma coisa que é aparentemente inútil, que são as redes sociais. Pois é. Hoje, por exemplo, eu tava estudando um assunto e descobri uma entidade, uma empresa que já tinha feito um estudo similar. E graças às redes sociais, em questão de minutos, eu tava conversando com alguém dessa empresa. Isso, exatamente. Ou seja, ela tem um conhecimento que eu tô precisando. E em minutos eu consegui acessar essa pessoa. Esse é o objetivo último da educação. O objetivo último da educação, por exemplo, se eu preciso de um conhecimento médico. Eu não preciso de um atendimento. Eu preciso saber um conhecimento médico. Ou específico. E eu encontro um bom médico, eu tenho que saber perguntar pra ele isso. Pra eu saber perguntar e fazer uma pergunta e conseguir absorver a resposta que ele tem que me dar, eu tenho que ter um conhecimento básico importante do campo. Isso vale pra psicologia. Eu tenho um conhecimento sólido de uma base da psicologia. E isso me permite conversar com psicólogos de outras áreas que trabalham com aspectos mais particulares. E pra todas as áreas tem que ser assim. Tem que ser um bom engenheiro, por exemplo, que consegue conversar com engenheiros que trabalham em áreas muito específicas e rolar uma conversa. Você tem que ser um publicitário com uma formação sólida básica que consiga conversar com publicitários que trabalham com temas específicos. Esse é o objetivo final da educação. É te dar uma base pra que você consiga dialogar e criar redes. Independente do lugar da sala onde você senta. A gente começou falando sobre a posição da sala e a gente viu que sim, há diferença entre nível de apreensão de conhecimento. Compreensão. De compreensão. Dependendo do lugar que você está físico. Mas o que vai fazer diferença, de fato, na vida, é essa abertura que você tem. É o conhecimento central sólido. E essa abertura e essas conexões que você cria pra ir atrás de outros conhecimentos. Lembrando que tem uma interação entre essas coisas. Então, se você for motivado, sente um pouquinho mais pra frente. Tá certo. E olha, o Altair aqui, ele mencionou o episódio sobre inteligência, né? O episódio 90. Pra quem não ouviu, volta pro episódio 90, que é inteligência. Altair, só pra fechar. Tem algum resultado também que diz respeito ao lado da classe, que ele tá sentado, se ele tá mais perto da parede? Ah, excelente pergunta. Se não tá, ou é só frente e atrás? Não, excelente pergunta. Excelente pergunta. É a última parte dos estudos, que falam sobre a forma da sala. Tá. Aí é uma área que a gente chama de ergonomia cognitiva. Certo. Ergonomia cognitiva. Ergonomia cognitiva. Eu tô muito chique pra isso também. Pois é. Ergonomia cognitiva é, tipo, por que as mesas têm um tamanho específico, né? Como você constrói as coisas em relação ao corpo, né? Os objetos são ergonômicos, assim como as pessoas, né? E tem gente que estuda as salas. Então, por exemplo, o que você acha melhor, Ken? Você ter aula numa sala quadrada ou retangular? Tu já pensou nisso? Nunca tinha pensado nisso. Então, isso é um aspecto da ergonomia cognitiva. Ou, por exemplo, você ter aula com alunos em fileiras, né? Como se fosse um bloquinho. Ou sentados em círculo. Você acha que faz diferença? Deve fazer. E qual que é melhor, assim? É que hoje eu gosto muito das aulas em círculo, assim. Como discussão. É. Deve ter um viés pra ser. Ele tem mais cara de conversação, né? Isso. Então, em turmas pequenas, as aulas em semicírculo ou em círculo são melhores, né? Mas isso tem uma interação com o tamanho da sala. Então, se você vai dar uma aula num semicírculo, né? Supondo umas 20 pessoas, assim. No máximo. No máximo, é. Não pode ser muito mais. Mas a sala tem que ser retangular, sendo que a lousa tem que estar no lado maior. Tá. Entendeu? No lado mais largo. No lado mais largo. Tem que ser um retângulo. Salas quadradas são melhores pra aulas em bloco, né? Alunos em sala. Salas retangulares são ruins pra esses alunos em bloco, porque o fundão fica muito no fundão. Sim. Né? Sim. E tem uma questão do pé da sala. Lembra daquelas salas antigas, assim, que parecem uma rampa? Que as cadeiras vão se agruplando numa rampa. Sim. Esse é o melhor tipo de sala pra uma aula expositiva, segundo os princípios da ergonomia cognitiva. Que é a disposição mais comum, por exemplo, em universidades americanas. Isso, anfiteatro. Esse esquema de anfiteatro, quando você vai dar aula, sei lá, pra 150 pessoas, aí o melhor é dispor elas nisso, porque aí o fundão não fica tão fundão. É verdade. Porque é uma rampa, né? Então a pessoa que tá lá em cima acha que tá mais perto do que de fato tá. É, quando eu tive chance de ter aulas em universidades americanas, eram salas retangulares, mas na largura, então. Isso, a lousa ficava do lado maior, né? Isso, a lousa sempre do lado maior. A disposição das mesas em anfiteatro. Isso, em escadas, né? Então mesmo o cara da última fila, ele ainda tava próximo do professor e do quadro. Isso. E você não tinha a distração da pessoa da frente. E aí... Porque ela tava num nível abaixo. E aí a pergunta fatal, o que você acha melhor pra aprendizagem? PowerPoint ou lousa? Lousa. Os publicitários adoram PowerPoint, né? Inclusive os PowerPoints bonitos... Porque a gente não quer ensinar nada, né? Exato! Só quer fazer a pessoa entender. Yes, exato! Você só quer fazer as pessoas entenderem, você não quer ensinar nada pra elas. Então, a arte do engodo está num PowerPoint. Olha, a gente tá chamando de engodo, né? A gente só quer que a nossa mensagem seja compreendida. Isso, entendida. Só quer repassar os memes. Então se você quiser falar em memes, fala em PowerPoint. Se quiser aprender de verdade, vamos pegar uma lousa e gastar uma baba. Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte! Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra narurodopodcast. E você já sabe, aqui no Naru Rodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba narurodô.com.br Repetindo... Podcast arroba narurodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Este podcast é apresentado por... P9.com.br 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 P9.com.br